Autoriza o árbitro! Vale o título paraibano em 2017, Botafogo e 13. Vamos ver o Marcelinho, percanhoto, levantou, olha o toque! Gol! Dico! É do 13! Na pequena área, Dico, um levantamento fechado, uma bola perigosa do Marcelinho. Chega Marcinho de frente, Marcinho tocou para o Rafael, optou em parte, Rafael! Gol! É do Belo! Rafael Oliveira empata o jogo! Aos 31 minutos do primeiro tempo. Vai terminar o primeiro tempo, bola muito bem tocada para o Ferreira, vem bomba! Passa direita com perigo! Segundo tempo, últimos 45 minutos do Campeonato Paraibano em 2017, autoriza o árbitro. O Marcelinho vinha sendo substituído em todos os jogos, né? Sempre vem chegando no segundo tempo, 70 minutos de bola rolando, ele... Era sacada do time. Vamos ver se hoje ele vai sair, né? Porque hoje é jogo do título e o Val tá expulso, hein? Tá expulso o bal! Jatina Amarelo recebeu o segundo, tá na rua aos 6 minutos do segundo tempo. Uma entrada em cima do Jefferson Santos. O Botafogo fica com o jogador a menos aos 6 minutos da etapa final. E foi expulso. Um dos mais experientes do time, volta em 33 anos. Bola para o Marcelinho. Gira, em frente ao Dijaban. Acha por trás, numa boa, Robson, pé direito, Robson bateu, tem viridinho! Escanteio para o 13! Marcelinho, pega em outro, tocou na frente, que bola rola, dedinho, pintou, dedinho! Michel Alves, olha a sobra! Perdeu o Jefferson Santos! Fernandes! Sensacional! O toque curto para o Marcinho. Aí o Rafael Oliveira vem por baixo o Fernando Lopes. Não tem nada que um... Ah, não! Não tem nada que o Fernando Lopes... Ih, vermelho! Vermelho para o Rafael Oliveira! Ele peitou o Fernando Lopes. O Fernando Lopes tinha nada que dar uma peitada no Rafael Oliveira. Agora o Rafael Oliveira também não tinha nada que retrucar. E pelo visto vai expulsar os dois. Pelo que eu li da leitura na Biela que eu fiz, eu vou expulsar os dois. Correto os dois para o Vestiano. Porque cada um tentou dar no outro, olha lá. O Rafael a gente viu o vermelho direto, né? E o Fernando Lopes está aqui do lado de fora, foi expulso também. Marcelinho está na bola. Vem de novo o Marcelinho. De novo na perna canhota. Marcelinho levantou, fechadão. Michel Alves corta de soco. Vai na sobra o Marcinho. Já deu o tapa, está jogando demais o Marcinho. Ele contra o Patrick Mota. Marcinho para o Venderson passe errado. Monstro, velho. Marcinho está brigando sozinho contra a defesa no 3 inteiro. Marcelinho está na bola, pé esquerdo. Partiu o Marcelinho. Bateu no capricho. Espalma no rebote. Não entra inacreditável. Se a gigante Michel Alves duas vezes. O rebote já não valia. Mas para o Moral valeu demais. Vai terminar o jogo. Vai terminar. Vamos chegando agora a 50. O torcedor do Belo já comeu agora o título. Foram dois anos complicados em que o vice-campeonato chegou. Agora é a redenção. O Botafogo é campeão paraimano em 2017. Parabéns, Belo. Campeão paraimano. Na quinta final seguida. Começou com dois títulos. Foram dois vices seguidos para o Campinense. E chegou a hora de, de novo, gritar. É campeão. É agora. Vem a entrega do título. Vem a entrega da taça. Portafogo. Campeão paraimano em 2017. Parabéns, Belo. Campeão. Campeoníssimo maior do estado. Portafogo. Campeão paraimano em 2017. É melhor campanha na fase classificatória. Passou o carro na semifinal. Não perdeu no mata-mata. Campanha irretocável.